Eu vou falar do OBS e quando eu faço isso eu acho que o microfone às vezes dá um fleque, aí eu vou ficar dois olhos. Filhos, esse vídeo é pra acabar e eliminar a sua dúvida do OBS. Eu vou explicar ali como funciona um pouquinho e principalmente o porquê do meu último review sobre o lançamento da ADV. Eu falei que era um luxo, não tem OBS na traseira e os caras... É, se vendeu, aí ele falou, já era, tudo mal. É, tipo, mano, o que que me vendi, irmão? Como é que eu me vendi pra Ronda se eu tenho uma Kawasaki na garagem? Kawasaki, desculpa. Eu vou na Yamaha, eu elogio a Fazer e eu sou o vendido da Fazer. Eu vou não sei o que, eu elogio não sei o que. Ô filho, aqui é independente, é um jornalismo independente. Eu falo o que eu acho e principalmente o que eu quero, o canal é meu, eu falo o que eu quiser, acabou. E inclusive os fabricantes sabem e procuraram o meu trabalho porque vocês me levaram até lá com a credibilidade que eu tenho. E inclusive esse mesmo caráter de falar a verdade, o que eu sinto, o fim. Por isso, inclusive, eu coloquei no título review e não test ride. Então quando você vê review, assim como você vê na mouseprint, é a apresentação de um produto. Então eu recebi a mensagem, olhei, consegui entender e passo pra vocês de uma forma que eu gosto de passar. Quando eu faço um teste ride, aí eu tô dando a minha opinião do que eu achei do equipamento que eu andei. Eu não posso falar o que eu achei do que eu não andei. Mas eu não posso omitir informações que o próprio fabricante me passou. Se o cara fabricou, desenvolveu, tem girar, você sabe mais do que a Honda, que a Yamaha, que a Kawasaki, que a BMW, não, não sabe. Aliás, pelo comentário desses aí que eu tô falando, que é específico do que eu falei da traseira, não sabe absolutamente nada. Já começa por aí. E tem um canal como o meu que ensina, que tá aqui de coração aberto pra ensinar e você quer escrever besteira. A minha vontade é dar um tapa em você. Essa é a minha vontade. Entendeu? Bom, é, puta, não é o meu padrão. Não pode, padrão. Eu tenho que ter bom coração. Mano, aí assim, presta atenção, filho. Ó, já passou o Durval ruim. Agora é o Durval bonzinho, tá bom? Já foi. Aquele menino mal já foi embora. Agora é o Durval de coração aberto. Então, não escrevi de besteira, escuta o vídeo. Por favor. Como funciona o ABS? Lindo da minha vida. Tem um motor lá, sempre na Target hoje. Tem um motor lá. Aquele motor é o ABS. É ele que manda, ele que freia. Não é você aqui em cima, é ele. E não vai dar pra ouvir, né? Talvez dá. Dá pra ouvir assim. Então, ele freia. Você é um cocôzinho lá em cima que tá fazendo dedinho só. Quem manda pressão é ele. Por isso, inclusive, que você não vê a venda de Aerokip pra motos com ABS mais do que antigamente que era o Aerokip. Por quê? Porque não adianta colocar a Aerokip se a moto, se ela já tem ABS. Só as aeropéias já vêm, que lógico que sempre vai ser melhor. Mas o que que acontece? Você coloca um Aerokip e não vê diferença nenhuma. Por quê? Porque sai o Aerokip, o flexível da bomba, vai pra baixo do tanque e vai pro motor. Daí o motor sai e vai pra pinça lá embaixo. O que que isso significa? Que é o motor que tá fazendo o trabalho, não é você. Então, tanto faz ser flexível de aço ou borracha. Porque se ele perceber a deficiência de pressão, ele vai empurrar mais óleo. Ele vai fazer mais força, ele vai girar mais lá dentro. Então, ele vai dar a pressão que você precisa. Então, não vai fadigar tanta bomba assim. Só que você tem um delay de bomba. Por que o delay de bomba? Que é todo esse trabalho que você tem. Esse caminho todo que não tem mágica, filhos. Você entende agora? Então, quando você tá com a pressão aqui, se veja só você. Tem a roda fônica lá embaixo. Tá lendo, né? Aí ele fala, opa, vai travar. E você tá assim, ó. Tum, aqui ó. Toma, irmão. Às vezes, nessa própria tomada que você toma num susto, a suspensão comprime e vai. Levanta um pouco a roda. Porque não dá tempo do ABS acionado. Ele tem um milissegundo lá. Então, às vezes você vem lá e tuma e toma. Aí você se assusta e fala, cara, o ABS não entorou. Não, vai ter um tempo. Quando ele entra em ação, ele tá lendo lá. Vai travar. Ele mesmo solta. Você tá com a mesma força aqui, ó. Ele solta. A moto vai andando mais pra frente. Quando ele percebe que tá tudo certo, se você manteve a pressão, ele vem com a pressão forte de novo. Entendeu? Então, ele vem com a... Ele tá entendendo aqui em cima que você tá querendo 70% de força, 90% de força. Então, ele vai soltar um minutinho e já vai voltar com as 90. E é isso que dá os problemas às vezes. Porque quando você pega uma pista igual capoava, que agora a frenagem lá, que eu fui andar com a moto com o ABS, então eu posso te falar, que eu experimentei na plática, na plática, na prática. No bumping, o freio solta e volta com tudo. Então, a moto levantava a roda. Ela dava uns mini bobzinhos, uns RLzinhos ali, e o cara que não conhece se desespera e solta o freio, porque acha que tá ferrou, que não tá funcionando. Não, quando tem ondulações na pista, o ABS solta. Ele não faz. Pega um carro, passa numa valeta, freia no ABS, aí vê que ele solta na valeta e depois ele volta. Aqui vai acabar com o carterante, vai morrer tudo. Mas, chão de paralelipipo. Pega a moto, vai no chão de paralelipipo e freia. Freia forte. Vê se o ABS vai parar a sua moto. Não para. Então, por quê? Porque tem desnível, ondulação e o ABS não pode travar a roda, porque ele entende que é perigoso na leitura. Então, quando você vai pra terra, que foi o teste da África Twin, que eu falei na XRE 190, a Lander também não tem, e toda moto que eu testo e eu falo, pô, tem proposta Adventure, tem proposta Adventure. A escuta, tem proposta Adventure. Então, se ela tem proposta Adventure, pode ser que pegue um foro de história? Não pode ter ABS na traseira. Não deveria ter nem na dianteira. O ideal seria a opção desligar no painel. Esse é a melhor opção, desligar. Desligar e acabou. Mas não se faz. É difícil a moto que desliga. Então, assim, em pisos irregulares, o ABS não serve pra nada. Então, você tá na rodovia, tem um desnível lá, ou a própria faixa branca, um pouco mais alta, e você tasca contando que é o ABS, nesse desnível ele vai soltar e vai voltar com tudo. Nessa, você tá meio inquilhado, não sei o que, não sei o que lá, dá um bobizinho alguma coisa, você perde a frente e a moto tinha ABS. E aí? Então, o ABS não é o salvador da pátria. Ele é muito excelente. Ele é maravilhoso pro susto. Ele é tudo. Mas, desde que o piso esteja luxo, e você também conheça de frenagem. Por isso que papai Durval está aqui, há 100 anos no YouTube, se gostou de 100 anos, há 7, falando de frenagem, ensinando o que você tem que fazer, segurar o joelho do tanque, tal, 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 pra você, mesmo com a eletrônica, saber o que você tá fazendo na moto. Então, filhos, entenda que o ABS, ele é um luxo, pra pista você esquece, e por que que você não acha a AeroKeep, como que funciona, que é a bomba que faz o serviço, então ela tem a leitura lá de tudo, seu dedo aqui, ou seja, ah, ele quer mais pressão, só que, pera um pouco, tá ruim aqui, então não pode dar essa pressão, eu tenho que soltar um pouco. Deixa melhorar, melhorou? Toma a pressão que você tava. E aí, às vezes você deu mais forte, porque você ficou assustado, que não tá freando, a hora que volta, irmão, ele volta e ó, entendeu? Então, dá aquela sambadinha, dá aquela, ele tem um, ele é muito rápido pro sustoador, e ele vai descer. Mas, às vezes, essa mesma sambada, você já se assustou, ou tava com o pneu meu podre, e aí a moto escapa, pega o pneu original da moto lá cheinho, 36, vem aqui, acha que o ABS vai segurar, toma no rabo, entendeu? Então, entendam como funciona o ABS, que é o que eu tô falando aqui, e entendam que motos que tem proposta fora de estrada, pneu uso misto e vai pra terra, ou qualquer coisa que tenha paralelopípedo, não deve ter ABS, porque o freio não vai funcionar, você vai ficar sem freio. É isso. Faça o teste, pega a sua moto com ABS, escolha uma roupa paralelopípedo, freio é forte. Pode começar com o traseiro, inclusive, que o dianteiro, como vai perder, pode ser que você se mata. Faz no traseiro, vê como é que ele vai atuar. Pega um asfalto de desnível, põe o traseiro, traseiro é lá, trocando de faixa, vê como é que ele vai atuar. Depois você volta aqui no vídeo e me fala. Quero saber se eu não tinha razão. Tá bom, filho? Então é isso, aprende um pouquinho sobre ABS, antes de... eu sei que foram poucos comentários do tipo, mas eu já tava devendo o vídeo, então eu confesso, até comentei com o cara que a falha é minha, porque eu já falei de fazer esse vídeo, mas com certeza esses caras que você entra, você vê que o cara às vezes nem tá escrito no canal, não vai assistir o vídeo. Mas se você tem alguém que tem dúvida em relação ao ABS, manda esse vídeo pra ele pra ele entender, de uma vez por todas, como que funciona isso e que você mesmo com o ABS precisa saber parar no motocicleta, precisa deixar ele em pé, pode ser que o ABS solte e volte, se ele voltar, esteja preparado da mesma forma que você tava com o joelho travado, não deixando o corpo pra frente, tudo isso vai te salvar do possível chão, beleza? O ABS não é o salvador da pátria, mas ele está lá pra te auxiliar muito, mas principalmente você precisa saber parar no motocicleta, beleza filhinhos? Tamo direto e tal, e aguardo o próximo vídeo e eu espero que tenha ficado extremamente claro ou não. Tá bom, padre? Então eu vejo que eu fico um pouco mais agressivo, né? Eu preciso comer esse a mais. Né, eu tô, é chão chão chão.